E aí Auditório de Mogi das Cruzes Carapico Eva Essas mulheres As mulheres mais fofoqueiras do Brasil Mais fofoqueiras Nelson Rubens, Flavinha TV Fama Não tem tanta fofoca como tem aqui nessa plateia Essas mulheres Tricotando, Lígia Meu querido Flaky Tá bem? Você não tem tempo Ganha de vocês de fofoca Minha querida Sônia Abrão Aqui a rainha da fofoca tá aqui Minha querida Minha querida amada, minha querida Fabiola Não tenha a menor dúvida Geraldo Aqui ó As mãos fofoqueiras estão aqui Tricotando, Léo Dias Mara Todas as pessoas que estavam lá Alígia, tá com a gente? Vai me dar Décio Leão A mama saiu agora, né? Teve problema lá É pra se cuidar Que tá certo Um beijo pra mama E também tem a Lívia Lívia também Lívia, um beijo também pra você Mas vocês não são mais fofoqueiros do que essas aqui Você, minha amiga Fala do marido Fala do marido Fala do amante Fala que tá traindo Que não tá traindo Fala ou não fala? Fala mesmo Tá vendo? E eu, eu sei tudo Eles me contam tudo Me contam tudo Você também Você também Você faz muita fofoca Menos fofoca Ouve mais fofoca? Ouve? Você ouve mais fofoca Sim Mas quem ouve muita fofoca Reproduz a fofoca dos outros E quer dizer que então você também é fofoqueira? Ai Quando dá esse sorriso É porque é fofoqueira Mas uma fofoquinha Eu dei a fofoca sempre Então Mais uma fofoquinha lá Mas vocês falam dos homens Que faz o que não faz Que acontece o que não acontece Nem tudo Nem tudo Pra também não fazer muito Comerção do marido, né? Não É casada, solteira, viúva? Casada Então você não fala nada E o maridão Tá onde agora? Tá trabalhando Ah, ela pensa É porque ela acredita Não, mas tá certo Tá trabalhando sim Ele mandou uma mensagem pra cá Dendo que você vinha Ele que trouxe Ele já trouxe você por esse motivo Ele traz você pra dar pinote Pra depois voltar Não, pinote pro trabalho Olha como é maldosa essa aqui Só tem maldosa E ela é fashion Gostei 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 Como é que você chama? Poliana Poliana Bonito Poliana Você que se inspirou A novela do SBT? Pretendo É, você pensou Você trabalhando na novela Poliana 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 Ela já tem um nome Só falta fazer Você quer ser atriz? Me contratem Me contratem Nós vamos Nós vamos lançar Quem sabe aqui no Você na TV Um concurso de Jovens atrizes O que você acha? Pode me chamar Que eu participo Galera Vai Então tá bom Beleza Muito bem Né O que vocês acham? Marisa Você também acha bom isso? Olha O que? Olha o que? Eu tô olhando Olha o que O que você acha Isso Do que, João? Do que? Do programa que eu tô falando aqui Do concurso Você viu o concurso que eu tô falando? Do Dela seatriz Dá atenção em que, menina? Dela seatriz Então, mas aqui No concurso que eu tô fazendo aqui Eu acho maravilhoso Ah, bom Eu vou participar também Não, mas você não pode Não Você não pode Eu vou participar Não, você não pode Ela pode Aquela maluca ali Não pode Não pode Eu não posso Porque eu já sou linda Eu não preciso participar de nada Porque eu sou muito linda Você Você é mais linda que a Poliana? Eu sou mais linda que todas A junta aí Olha Junta tudo Isso daí eu sou mais linda E esse meu amigo aqui Você vem sempre aqui comigo Não vem? Oi Você vem Oi Oi é bom O Oi Quando a pessoa não entende É que a pessoa Outra fala Fala Oi Oi é tradição universal No Nos Estados Unidos O cara diz What? Na Itália Eu falei assim Maquê Né? Eu perguntei Que você vem sempre aqui Não vem? Primeira vez Primeira vez? Então você já tá chocado Com as fofoca aqui, né? Você é da onde? Carapicuíba É Carapicuíba Espero que você volte mais vezes aqui Esse rapaz você conhece Do seu lado Nunca viu? Não Nunca viu Da onde você é meu amigo Vamos lá no ele Vamos falar com ele Olha o cabelo dela Olha o cabelo Charmosa também Fecha Também quer participar Do concurso da novelinha aqui? Não Não Você não quer ser atriz? Você quer ser o que? Eu quero Trabalhar Dinheiro Muito dinheiro 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 O que você quer ser? Qual é a profissão que você almeja ter? É estilista Ah, você quer ser desenho Você quer desenhar? Você já desenha? Não Mas você não tem Você não sabe se tem dons pra desenhar e já quer ser estilista? Sim Quem sabe? Rapaz, você acha que então você já diz que os estilistas nem necessariamente sabem desenhar? Não, porque na faculdade você aprende Ah, mas você já tá na faculdade? Ainda não, mas eu fiz curso Fez curso? Não E não aprendeu nada ainda no curso pra desenhar? Aprendi só a costurar e a criar Ah, então, mas pra criar precisa desenhar? Sim, sim Ah, então o dia que você já estiver pronta pra desenhar, você vai desenhar aqui no programa, combinado? Combinado Vamos fazer um vestido, pedir para um estilista famoso fazer um vestido que você desenhou, combinado? Combinado Pode me cobrar E você quebrou o braço por quê, meu filho? Ou foi a mão? Jogando em bola Você quebrou o braço ou a mão? A mão A mão Quebrou a mão Você é canhoto ou dentro? Você é canhoto Você é canhoto? É Que coincidência ele quebrou a mão que ele é canhoto Por que ele tá rindo, minha filha? Coitado, quebra a mão, você fica rindo Ainda mais porque ele é canhoto, ele precisa da mão pra escrever, não é? É É isso É o garoto, garoto, bom, você também quer, olha, quer ser o quê na vida? Não Qualquer coisa Ganha dinheiro? É, ganha É, tá bom, cuidado Cuidado com esse negócio de ganhar muito dinheiro, hein, meu Peça no negócio Eu acho bom pensar nisso Ai, deixa eu passar aqui E você, quer fazer o quê? Quero ser psicóloga Que psicóloga? Ah, minha querida, aqui você vai ter emprego pra caramba Aqui o que não vai faltar é consulta Pode começar pelo apresentador Entendeu? Começa a fazer terapia do apresentador Daquela ali, ela é capaz de deixar você precisando de terapia Aquela, aquela É nada, é nada Olha o São João Klebe O que foi? Ah, sabe esse mocinho aí que tá de coisinha vermelha aqui, ó Qual? Eu conheço ele, ele é muito famoso Esse aqui? É Esse? É, ele canta uma música famosa Ele é famoso? É, da internet Ele é o que que ele fala na internet? Ele canta aquela caneta azul Azul, caneta Quem que canta essa música? Não é? É assim Ah? É um cara aí, olha aí essa daqui É um coitado artista É um cara aí Ele é famoso esse daí É É, não é não? Não Essa aí só faz fofoca que fica na internet o dia inteiro vendo os outros, você viu? Ele podia fazer couve dele, né? Você ia fazer o quê? Couve Couve? Fazer couve desse homem aí Que couve, meu? Couve de comer? Não, não, é couve de cantar Couve É couve 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 Fala Couve 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 É, eu não sei falar couve É, falou agora Então ele escapuliu Então tá bom Bom, é o seguinte Hoje o que não vai ter é polêmica Aqui Ah, vai Tem até O que é isso? Não tinha que estar do teu lado da tua casa Eu tenho que ser a sombra seca Isso daí Sombra seca? É Isso daí O que é sombra seca? É esquelético O que é sombra seca? É que fica aí dentro, esquelético Sombração? É Assombração, fala É Deu no livro igual Ele daí ficou com a Você tem medo da sombração? Eu tenho, eu tenho Então fecha a janela Não, eu vou fechar não A história dessa mãe e desse filho é uma polêmica muito grande Tanto é polêmica que virou vida de novela E vocês vão acompanhar uma simulação da história dessa família, desse filho, dessa mãe E o desfecho vai ser aqui no palco Acompanhe Luísa sempre foi batalhadora O marido abandonou quando o filho tinha apenas 4 anos E ela foi à luta Luísa enfrentou a situação e criou seu filho sozinha Apesar de ser uma mulher muito bonita, nunca pensou em casar de novo A desilusão que sentiu na vida não permitiu que Luísa tivesse interesse em outros homens Você não pensa em namorar, se relacionar com alguém de novo, não? Eu não tô preocupada com isso Você tá bonita ainda, tá jovem, tem a vida toda pela frente Pretendente não ia faltar Eu já falei pra você que eu vivo pro meu filho e é assim que tem que ser Já esqueceu que seu filho cresceu, virou um homem? Qualquer dia desses aí vai casar, vai deixar você sozinha aí, viu? Sim, os filhos crescem É Mas o meu filho nunca vai me abandonar Eles crescem, sim, mas depois, principalmente homem, vai viver a vida dele de casado, só pensa na esposa O meu filho nunca vai me abandonar Ah tá, você acha que ele vai levar você pra morar junto com ele e a Norinha? Ai, quanta ilusão, minha querida irmã Olha aqui, sabe por que você fala isso? Porque você não conhece o sentimento de uma mãe com seu filho Você não tem filho, você não tem a menor ideia do que é isso Você não entende o sentimento Márcio incentivava a mãe a namorar, a encontrar um novo amor e a refazer sua vida Caio, amigo de Márcio, apoia a ideia que ela deva procurar se relacionar com alguém Diz aí Minha mãe não é uma gata? Boa Vamos parar com esse assunto Por que você não arruma uma namorada, mãe? Você tem tudo pra isso Pois é, tem tudo pra isso mesmo, né? Vamos fazer o seguinte, filho? Você me ajuda a pôr a mesa? Mas por que não? Todo mundo tem direito a ser feliz, não é? Você também é? Puxando o saco do amigo? Fernanda era solteira e às vezes precisava da ajuda da irmã Porque sofria de dor na coluna e ficava impossibilitada de fazer qualquer atividade Você tá melhor? Que nada, essa dor na coluna tá me matando Olha, eu já arrumei a casa, eu já fiz comida A hora que você quiser comer alguma coisa é só me avisar, tá bom? Então tá bom, eu não tô com fome agora Você tomou remédio? Eu queria ter casado, tá? Se você não casou é porque não tinha que ser Olha pra mim, eu fui só infeliz toda a minha vida Eu queria ter pelo menos tentado, né? Construir uma família, ter tido filhos E eu não tenho nada do que eu quis Eu não tô nem um pouco preocupada com isso Eu daria tudo pra ter me casado Pelo menos ter tentado, né? Sabe o que eu acho? Eu acho ridículo essas mulheres que ficam procurando qualquer uma aí Só pra não ficar sozinha É, você não tá preocupada com isso Porque até agora não apareceu ninguém que te chamasse atenção O dia em que Luiz ajudou Fernanda Márcio trabalhou até tarde e não pôde ir buscá-la Precisou da ajuda do amigo para levar sua mãe de volta para casa Oi Ai, desculpa, eu não queria te dar trabalho É, trabalho nenhum, que isso? Vamos? Ai, não queria mesmo dar trabalho Eu podia pegar um táxi, de repente É que você tá com medo da minha carona agora? Não, mas isso, desculpa É que eu não queria dar trabalho mesmo Amigo, são pra essas coisas, não é? Que isso? Você tá com a mão machucada? Eu machuquei um pouco ontem no futebol Nossa, tá doendo? Tá doendo um pouco Faz o seguinte, ó Quando chegar em casa eu vou fazer um curativo Você não pode ficar assim com essa mão machucada? Tá bom Tá bom? Eu agradeço Vamos? Como sempre foram bons amigos Márcio procurou Caio para lhe dar uma boa notícia Falei com o meu chefe e consegui um emprego pra você Verdade, cara Claro que é verdade, cara Eu tô louco, eu não acredito, tô fazendo muito trabalhar, cara Você sabe Amanhã você leva seus documentos lá na empresa Aí fica conhecendo o meu chefe Obrigado mesmo Nem sei como te agradecer, velho Que isso, não precisa Só tem um porém A gente vai ter que trabalhar uma idade diferente Ah, é? É Você vai trabalhar Eu trabalho da manhã pra tarde E você vai ficar da tarde pra noite Que isso Importante é estar empregado Então tá bom É verdade, cara Valeu mesmo Valeu De repente, Luísa passou a ficar mais vaidosa Procurava estar sempre bem arrumada Como se esperasse pelo namorado imaginário Mãe? Oi O que tá acontecendo? Como? O que tá acontecendo? O que? Você tá linda Mas Por que você tá se arrumando toda? Porque eu não posso me arrumar Você tá se encontrando com alguém? Eu já falei que eu não quero saber de ninguém Tem certeza? Certeza absoluta Por que? Eu não posso me arrumar mais? Todos repararam na mudança de comportamento de Luísa Só não conseguem entender o porquê da sua transformação Mas não foi ela mesmo que disse? Que eu não queria saber de mais ninguém? Diz mais Sei lá Ela tá Acho que ela tá se encontrando com alguém sim, viu? E eu tô achando que é o cara da farmácia E cara Que isso Vai ficar agora nessa perseguição Cara E outra, velho Se você ficar buzinando no ouvido dela Aí que ela vai parar de se arrumar E não vai arrumar ninguém mesmo Tá certo Você tem razão mesmo Acho que é besteira minha Sua mãe é jovem Bonita pra caramba Deixa ela Tem direito de arrumar alguém Verdade Você tem razão Mas tá certo Certa noite Márcio chegou em casa E sua mãe não estava Ele ficou preocupado Porque ela não avisou Que precisava sair E nem aonde iria Não Tudo bem Ela deve estar chegando já Tá Qualquer coisa Você me dá um toque depois Tá bom Com quem será que ela tá se encontrando Luísa chegou em casa Às duas da manhã E como se fosse adolescente Não sabia o que dizer Para justificar seu horário Ai que susto Você não foi dormir ainda? Eu sei que você já estivesse dormindo Você já viu que horas são? Por que você tá chegando essa hora? Eu fui me encontrar com umas amigas E aí a gente não viu a hora passar Para com isso Por que você não me diz a verdade? Escuta aqui Eu não sou sua filha Para lhe dar satisfações Você tá muito estranha Muito estranha Você tá me escondendo em alguma coisa Chega Chega Você não pode falar assim comigo Eu faço o que eu quiser da minha vida Você não manda em mim Porque Luísa não conta a verdade ao seu filho O que será que ela esconde de tão grave da família? Bom dia Luísa Bom dia Muito prazer conhecê-la Luísa Essa história que nós vimos aí É a tua história? Isso É a história tua? Teu filho, tua família? Sim Teu filho tá com 35 anos Então você casou cedo, né? Sim Casou nova Casou... Para uma mulher bem jovem também Então casou cedo Teu filho cedo Agora Luísa, me diga uma coisa A minha maior preocupação Sobre o que você vai dizer a ele É como ele vai encarar... Ele é casado? É separado Mas mora com você? Sim Deixa eu te fazer uma pergunta Você não tem medo do que possa acontecer quando ele souber do que você vai dizer pra ele? Sim Por isso que eu tenho já um tempinho enrolando ele Você tá um tempo enrolando ele? Enrolando Perigoso, né? Você não acha perigoso? Com certeza E você mesmo assim prefere fazer isso? Sim É melhor falar logo, na verdade Quer dizer, antes tarde do que nunca, né? Com certeza Velho ditado Tá aí o Marcelo Pode entrar, Marcelo Pode entrar Bom dia, Marcelo Tudo bem? Bom dia, bom dia Aqui sua mãe, conversa com a sua mãe Que absurdo isso É Márcio, né? É Márcio Márcio, desculpa Que absurdo isso Por que absurdo? Ó, absurdo, não já basta a senhora passar o tempo todo Chegando em casa de madrugada Sem ter horário pra chegar Sem dar uma satisfação de nada Eu ainda tenho que vir aqui pra senhora contar segredo Segredinho Sim Para com isso Para com isso A gente tinha todo o tempo do mundo Pra poder a senhora chegar e falar pra mim O que tava acontecendo A senhora some Simplesmente some Não dá satisfação de nada da sua vida O que a senhora tá fazendo Eu preferi contar na frente de todo mundo aqui Do que conversar entre eles Não tem que contar na frente de todo mundo, não Tinha que contar em casa A roupa suja se lava em casa amanhã Eu saio pra me distrair, me divertir E por que não falar pra gente o que tá acontecendo? Por que não conta pra gente? Assim como você tem, eu tenho também Sim, mas a senhora tinha que falar Era pra gente dentro de casa Eu te mando mensagem A senhora desliga o celular A senhora não dá uma satisfação E agora vem pra TV Pra poder dar satisfação Pra poder contar segredo Conta em casa Desde quando eu me separei de seu pai Porque eu vivi a minha vida Porque eu vivi a minha vida só pra trabalhar Eu vivi a minha vida só pra cuidar de vocês Mas agora a senhora já não trabalha mais A senhora fica o tempo todo saindo Sem dar satisfação Chegando em casa tarde, de madrugada Agora vocês estão grandes Sai de casa de um dia, chega no outro Chegou a minha vez, me sair, me sair A gente precisa de atenção A gente precisa que a senhora Esteja com a gente Não tem como Márcio, Márcio e Luísa É o seguinte Eu já vi assunto louco nesse programa Olha Se vocês pegarem esse programa Desde 2013 até agora 2019 Que ele existe São quantos anos aí, né? Vocês vão ver Que esse é um dos mais malucos Agora, é uma mãe contando isso pro filho De 35 anos Ele não é um garotão De 10, 12, 15 anos, não Tem 35 Ô Márcio Você vai entrar em choque Porque é tua mãe Ô Luísa É verdade esse negócio? Sim, é verdade Mas você não tá meia Meia fora do normal, não? Não, ela tá fora do normal Só o fato dela chegar em casa de madrugada Ela tá achando que ela é novinha Mas não é mais novinha Não é isso Não é mais novinha Mas não é só questão disso Você não acha que É preocupante pra uma mulher Com a tua idade Uma mulher vivida, experiente Dizendo um negócio desse Na televisão? Sim Você tem vizinho Você tem amigos Tem família Como é que as pessoas Vão encarar um negócio desse? Não sei Eu fiquei muito tempo sozinha Há muito tempo Só cuidando de filhos De casa Quanto tempo você tá sozinha? Eu resolvi tomar uma decisão Quanto tempo você tá sozinha? Já há 29 anos Nossa Não teve nenhum outro homem? Não Se dedicou aos filhos? Aos filhos, trabalho, casa Aí a gente entende por isso Se dedicou por um tempo, né? Porque hoje já não faz mais isso Vocês não tem ideia do que é isso? É verdade Um caixão Coisa boa num caixão não é Minha nossa nossa perna grossa Tô escutando um barulho Pega, me diga uma coisa Por que que tem barulho de gato? Parece que tá gritando alguém Aonde? Olha Você tem gato aí? Eu não O bichano já fugiu faz tempo Por que fugiu? Porque ele fugiu Eu não tinha comida aqui Eu dei um vale-refeição pra ele Eu mandei ele comer fora Ah, você dá vale-refeição pra gato? É Pra ele comer onde ele quer Porque eu não tinha tempo de fazer comida Ah, então o gato chegou lá Aí eu falei Deu um vale-refeição Vai comer onde tu quer É boa É uma dica boa É É É, o dia que não tem E o pessoal aceitou o vale-refeição? Eu não sei porque ele não voltou mais Ah, então aceitou Muito bem Olha o que tem aqui dentro Vamos ver o que tem aqui dentro Vamos ver o que tem aqui dentro Meu Deus Vocês são tudo Você viu? Você viu? Você viu? Você viu? Você viu? Quem do lado de lá não viu, né? Você daí viu? Lá de lá ninguém vê Quer ver? Quem quer ver, levanta o braço Vem cá, ô estilista Vem cá Vem cá Futura Cocô Chanel Sabia? É É, Cocô Chanel Tudo bem? Ó Ó o que tá aqui Dá uma olhada Não fala É normal isso? Não Não Minha amiga Você pode ver Há muita coisa aqui nesse programa Que não é normal Inclusive o apresentador Pode ir lá A psicóloga Ela parece mais a bombom Quem? A bombom aquela lá Que bombom? A bombom aquela que é repórter Da onde? Aqui que ela faz a reportagem A bombom? É a bombom Do fama? É Não parece? Parece É bonito igual a ela São duas mulheres bonitas Mas diferentes Diferentes Vocês acham Vocês que viram É normal ter um negócio desse Você sabe qual é o segredo? Depois que você viu Você sabe? Então vem cá garoto Vem cá Vamos ver se você sabe Mesmo o segredo Se você souber Você vai ganhar cem reais Cem reais é legal? É bom dinheiro? É? Tudo bem? Como é que você chama? Jonathan Jonathan É nome importante Jonathan Me diga o seguinte Conta no meu ouvido Qual é o segredo É isso? É Pode ter Quem te contou isso? Pela base do caixão E da história Já deu pra revelar que é isso Então pode falar Eu acho Que Ela escondeu Sua paternidade verdadeira Porque na verdade Seu pai tá morto Segura aqui Peraí Segura os cem reais Se foi isso Você ganha cem reais Vai lá Quem sabe mais? Ele é fofoqueiro Quem sabe mais? Quem é fofoqueiro? Ele Já vem falando tudo aqui Mas eu que mandei ele falar Mas eu queria falar primeiro Que eu tô precisando de dindim É Então dá os cem reais pra ela Vamos ver Dá lá Mari Qual é o segredo? Olha o segredo Que vai me ajudar muito Esses cem reais Vai me ajudar muito Daqui o dinheiro Daqui o dinheiro Eu vou mandar o segurança E vai te Depois Depois você me devolve Fogada Quem sabe o segredo? Daqui Vem cá ver Quem quer ver? Quem quer ver? Vem cá Vem cá Vem cá Vem cá Vem cá ver Vem cá ver Vem rápido meu Olha lá Dá uma olhada nisso aqui O que que você acha? Qual é o segredo? Não sabe Então vai lá Quem quer ver? Quem quer ver? Ninguém quer ver? Vem cá Eu dou 200 reais Se você acertar Dá uma olhada É o que a mãe vai Você acha? Não sabe Você acertou Vem cá Eulease Como o signo Vocêつ Tipo O segredo dessa mãe para o filho. Ô Márcio, eu quero saber como é que tu vai andar na rua depois disso. Não, eu já não tô conseguindo mais andar na rua. Eu já não consigo mais andar na rua. Porque ela não tem horário pra chegar em casa. E o pessoal comenta? Mas todo mundo comenta, a rua toda comenta. E agora ficam até comentando. Mas agora não vai comentar mais. Eu tô achando até que ela tá saindo com o meu amigo. Eu tô saindo com o que está aí. Mas agora vai ficar mais. Fala, Romano. Não é com o seu amigo. Não é não. Não é com o seu amigo. Jamais. Para, agora não pode mais. Ela deu a dica, agora não pode mais. Quem sabe tá pronta pra revelar? Sim. Mas antes, a Kelly, nossa querida Kelly, repórter, foi conversar com a Ângela. A Ângela tem 53 anos. A Ângela tem um segredo pra sobrinha, que é uma coisa fora do normal. Kelly, é com você. Bom dia, João. O segredo de hoje vai dar o que falar aí no palco. Se trata da Ângela, que tá aqui do meu lado. Ela é tia da Angélica. E hoje, João, ela falou que não sai daqui sem revelar esse segredo pra sobrinha. Tudo bem, Ângela? Deixa eu te fazer uma pergunta. Você acha que a Angélica tem inveja de você? Tem inveja, muita inveja. Demais ela tem. Por que você acha que ela tem inveja de você? Ela tem inveja porque ela quer usar as roupas que eu uso. E ela não pode. Eu sou solteira e ela é casada. Você acha que ela desconfia desse seu segredo, Ângela? Ela não desconfia, nunca desconfiou. Se ela tivesse desconfiado, ela já teria vindo conversar comigo. Tem muito tempo que a gente conhece e tá nessa impasse assim, mas ela não desconfia. Mas alguém sabe que você faz isso? Não, ninguém sabe esse segredo. Pelo que você conhece da sua sobrinha, você acha que ela vai ficar muito irritada com você quando você revelar esse segredo? Demais, vai ficar muito irritada. Ela vai vir pra cima de mim com três, quatro pedras por cima. Ela vai ficar muito, muito brava. Mas muito mesmo, muito brava. Mesmo assim, você tá disposta a revelar isso hoje? Estou disposta a revelar esse segredo. Não aguento mais esse segredo. Eu preciso falar. Eu não consigo dormir. Eu preciso revelar pra ela. Não dá. Não tem mais como mais. Olha, João, eu falei pra você que não ia ser nada fácil. Aguarde aí no palco, pois você vai ter que separar essa briga. É com você, João. Muito bem, Kelly. Angela, bom dia. Bom dia. Prazer te conhecer, Angela. Angela, me diga uma coisa. Você tem uma sobrinha. Ela é filha de quem? Do seu... Da sua irmã ou do seu irmão? Minha irmã. Da sua irmã. Ela é filha da sua irmã? A sua irmã você tá com isso aqui? Não. E como é que vai fazer um negócio desse? Como é que tu vai revelar um negócio desse pra tua sobrinha aqui? Eu preciso revelar. Sobrinha tem 30 anos? Tem. Temporana, né? Tua irmã... É. Tua irmã mais nova ou mais velha? Mais velha. A tua irmã é mais velha que você? É. E essa sobrinha... Essa tua sobrinha, a da sobrinha, você é mais velha? É. E você vai dizer isso pra ela? Vou. Hoje o negócio daqui tá complicado, hein, meu? Eu não queria estar no lugar dessa moça, não. Angélica, é? Angélica, entra aí, Angélica. Bom dia. Bom dia, João. Só dia aí. Você não tem o que fazer, não? Me trazer aqui pra contar segredo. Eu preciso falar isso pra você. Meu, uma mulher não sou uma cara ridícula. Eu tenho ciúme de você? Você que é. Olha pra mim, era pra você, filha. Você que é. Eu tenho que sair do seu pé, tô te dando conselho. Não é à toa, os vizinhos ficam tudo chamando você de conoguete. Eu gosto, eu gosto. Eu gosto, eu adoro. Ah, você tá achando que tá bonito desse jeito, né? Tá, tá lindo, tá. Nossa, maravilhosa. Coisa feia, me trazer aqui pra contar isso daí, meu filho. Pera aí, vem cá. Você é a sua tia, pô. Pera aí, você é a sua tia, pô. Você é a sua tia, pô. Não, eu não gosto, então leva ela pra morar aqui do céu pra ver. Eu gosto de andar desse jeito. Ô, ô, pera aí, aí você tá sendo preconceituosa. Não, não é preconceituosa. Uma avó, você já é avó. Imagina seus netos. Se ela gosta de andar assim, ela, você se sente bem? Não, mas eu sinto bem. Eu sinto bem. Bem ou mora, ou só se for, né? Gosta, sujando a imagem dos outros. Eu gosto de andar assim. Tem corpão. Gosta de andar. Deve ser sua irmã ali, né? Porque eu fiquei vendo a história ali, deve ser sua irmã, vocês duas. Eu me visto assim, eu adoro. Deve ser irmã, porque ele é filho, deve ser irmão. Porque desde a idade, é... É, sim, não é, não é, não é, não é, não é, não é. Eu não sou a mãe, não é, não é, não é. Você não tem idade, não é, não é. Você não tem idade, não é. Você não tem idade, não é. Você não tem idade, não é. Você não tem idade. Não, é feio, é feio. É ridículo. Vamos conversar. É ridículo, não. Vamos conversar. Vamos parar de citar. Ela tem muito ciúme. Ciúme? Ela tem que sair do meu pé, João. Ela tem que sair do meu pé. Ela tem ciúme. 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 É louca. É ciúme. Você não botaria. Eu vou ser chacota, ficar andando como chacota na rua. Rogélica, ouve o que eu falo, minha filha. Você não usaria uma jardineirazinha dessa? Não, não usaria. Não usaria. Acho ridículo. Para a idade dela usar uma jardineira dessa? Usaria. Invejosa. 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 Não. Ciúme. Não é o estilo dela. Pronto. Não, mas é feio. Com 53 anos, eu quero dizer para o meu filho, não ficar andando igual... Ficar indo para forró. Subir cima de pau. Nós estamos vivas, né? Vocês estão achando isso e não fazendo nada, a roupa. Vocês estão achando isso e não fazendo nada, a roupa. Olha o que quer dizer? Está vendo o coração. Mas o que quer dizer? Porque uma mulher é o coração. Porque uma mulher é o coração da pessoa. Você tem que ficar em casa. Coração. Isso é o coração, filho. Sai do meu pé, sai do meu pé. Sai do meu pé. Sai do meu pé. Sai do meu pé. Vai cuidar da sua vida. Cuida da sua vida. Cuida da sua vida. Cuida da sua vida. É por isso que eu faço para você, para você, para o seu bem. Eu não cuido. Você é fofoqueira. Quem? Ele é fofoqueira. Eu sou fofoqueira, eu sou fofoqueira, tô te dando conselho pro seu bem que tá feio demais, viu? Tá muito feio. Tá lindo. Você tá achando bonito? Ela é o que? Fofoqueira. Eu sou fofoqueira? Eu tô dando conselho pra ela. Por que que ela é fofoqueira? Eu vim fazendo fofoca. Eu fazendo fofoca? Que que ela fala de você? Fala a realidade. Ela fala que eu tô ridícula, que ela acabou de ficar bom. Ah, isso ela falou aqui. Isso ela falou aqui. Eu tô nem fazendo fofoca. Você acha bonito? Você acha bonito um avó andar desse jeito? Fala pra mim. Você acha bonito um avó andar desse jeito? Que manda. Ela gosta, meu. Não, mas é feio no independente. Ela me sufoca. Ela me sufoca. Se fosse sua mãe ou sua avó, você gostaria? Faz no meu pé. Se ela quisesse, eu só não ia bater muita conversa com ela, não. Ah, então eu tenho no meu direito. Mas peraí, mas deixa eu falar uma coisa com você. É o seguinte, uma coisa que é importante saber. A sua mãe, diz o que que é irmã dela? Ah, minha mãe é igual a ela, gosta de ir pros coelhos também. Ela gosta pro forró. É, tudo assim, ó. Você e a sua mãe, elas duas vão. É assim, ó. As duas é carne e unha. O que manda é o coração. Não, é peito. É, fica DJ aí de amor, DJ. Olha a música de amor aí. Que o povo quer amor. Ó. Ó. Não, isso aí. Desfile, vem cá. Vambora, vem cá. Desfila aí pro auditório. Ela gosta, ela apaga a mica. Amorosa. A vovó do ano. Atenção Brasil, no Você na TV. A vovó, a vovó do ano. Que dica. A vovó mais charmosa do Brasil. É isso? Vem cá, vovó. Vem cá. A vovó. A vovó. A vovó. Vai aí, Gi. Manda aí, meu filho. Gente, coisa feia. O Gi tá comendo a moça, meu. Vai lá. É o momento. A vovó 2020. Coronquete, né? Só se for, né? 5.3. 5.3. Desfilando de jardineira jeans. Sapato branco. Ridículo. Olha, eu tô te amando. Você gosta de pagar mico, meu. Você gosta de pagar mico. Só se for. Adoro. Pode ser, tô. Segura. Ridículo. A sobrinha não deixa nem eu narrar, fazer o comercial da tia. Não, é ridículo. Olha o ciúme. Eu querendo fazer o comercial da tia. Eu ciúme. Me beijosa. Me beijosa. Me beijosa. Se liga. Vou ter ciúme. Ô, Angélica, Angélica, pra mim você não quer... Pera aí. Pra mim você não quer deixar a sua tia mostrar a sua... Ela não é feliz. Seu carisma. 5.3. 3 anos tem que tá em casa, dentro da casa. Não fica aí andando... Ela não deixou eu fazer o comercial da tia. Que comercial, o quê? Coisa feia. Você quer coisa feia. Você quer coisa feia. Vai lavar a roupa. Vai lavar a roupa. É você. Leva a roupa junto com você. Vai lavar a prática. Vai lavar a roupinha. Isso mesmo. Vai lavar a roupinha. Vai lavar a roupinha. Vai lavar a roupinha. Vai dormir você também. Atenção. Tá na hora dela revelar o segredo. O que tá dentro desse caixão. Jesus vai bater aqui na madeira. Tá louco. Ouça, dois te prenderam aqui. Senão esse negócio ia cair em mim, né? Jesus Maria. Atenção. O que está aqui dentro é isto aqui. Nossa Senhora. O que significa isso? Ah, você vai saber agora. Tá pronta pra revelar pro teu filho? Sim. Olha o que essa mãe vai revelar pro filho. Pode revelar o segredo do teu filho. Pode revelar. Eu saio todas as noites e digo pra você que saio com minhas amigas. Só que não é com minhas amigas. Eu estou namorando realmente. Você tava achando o que era e realmente estou namorando. Por que a senhora não fala logo quem é? Por que a senhora não falou pra mim quem era essa pessoa? Peraí. Deixa ela falar. Por que a pessoa que eu estou namorando jamais você ia aceitar quando eu falasse pra você? Quem é? O Drácula. Que absurdo. E a senhora tá ficando louco. Você namora o Drácula? Eu namoro o Drácula. É a idade. Eu vou te internar. Peraí. Peraí. Você namora o Drácula? Tá namorando o Drácula. Peraí. Peraí. Deixa eu conversar com a mulher, meu. Não é todo dia que eu... É a idade. Não é todo dia que eu converso com a namorada do Drácula. Não querem deixar eu conversar com a mulher? Deixa a sua mãe ser feliz. Não, ela... A moça que faz psicologia tem que fazer psiquiatria pra poder eu levar ela pra consigo. Você namora o Drácula? Namoro o Drácula. E ele... E me diga uma... Senta aí só um minutinho. Senta um pouquinho. Eu quero fazer uma conversa. Tenho que fazer umas perguntas aqui. Mas esse negócio do Drácula, ele tira o sangue mesmo? Ele pede sangue mesmo? Pede sim. Quando ele dá uma mordida... Só que o meu, ele não pede sangue não. Só um chupãozinho mesmo. Não pede o outro. Opa! Isso! Não! É que ele trocou a... Em vez de dar uma mordidinha com o dente aqui, ele trocou pro suco de uva. Não é isso? Isso! Um vinhozinho... Ainda! É... Você acha certo? Acho certo. Tá vendo? Você quer um Drácula na sua vida? Ó, chupãozinho no pescoço. É, né? Tem que te levar, tem que te levar, tem que te levar no pescoço. Imagina o seu segredo, como é que deve ser. Deve ser barbastado. Tem que passar por uma situação dessa, os vídeos bem detectados. Valeu, acompanha a sua. Chupãozinho no pescoço. Cuidado pra você também não arrumar um Drácula, hein? Não, João. Tô arrumando nem nem gripe, eu tô pegando mais. Ah, mas um Dráculazinho, de repente, faz bem. Isso é um absurdo. Vai lá, meu. Ô, cara, pelo menos teu pai... É difícil, hein? É difícil. Mas pelo menos se ele te dá uma mulher, isso dura mais uns dois mil anos. Né? Você não tá pegando ninguém. Nada, nem gripe, João, ultimamente. Nem gripe, não acredito. Não. Não acredito. Tá difícil, tá difícil. Tá difícil. Tá difícil. Muito difícil. Você tem muita inveja. Você tem inveja. Tá bom, cara? Vixe, ó. Tem que me contar segredinho demais, não acha, não? Olha como ela fala. Eu sou linda, sou linda. O DJ Forrano e você na TV. Olha o mico do ano. Mete o forró aí. Vem cá. Vem cá. Vem cá. Vem cá. Vem cá. Tem tanto inveja de você. Tenta pra lá, vai. Fica do meu lado. Santos. Tenta do outro lado. Vai. Mente pequena. Tenta do outro lado que é melhor. Você é meu ídolo. Você fica charmoso de peruca, loira. Tem até vergonha de falar que você é minha tia. Eu tenho até vergonha de falar que você é minha tia. A roupa, não tenho vergonha. Eu não tenho que dizer nada. A roupa. A roupa. Pra fazer. Pera um pouquinho. Fala. O Santos dançou com a mulher aí, mas ele não sai da minha casa. Todo dia ele vem aqui tomar um café que eu couro pra ele. Todo dia. Na minha casa. Fala a verdade agora. Fala. E o Totonho? O Totonho não vem aqui, não. Ele tá lá no forró agora. Tá louco. Não é falha a verdade. Vejosa. Bom. Veja a coisa é só a vida. Vocês vão ver o que ela vai revelar. Imagina o seu segredo. Imagina o seu segredo. A Kelly. A Kelly. Foi conversar com o Alberto. O Alberto tá casado há 16 anos. Tá separado há 7 meses. Por que ele tá separado há 7 meses? Porque ele traiu a esposa com uma cliente dele. Ele tem um tipo de negócio e a cliente dele foi lá e tal e ele pegou a cliente. Tá separado. Que se arrependeu. Quer que a Luciana, a mulher dele, volte. Mas ela não tá querendo não. Acompanha a reportagem com a Kelly. Bom dia, João. O Tudo por Amor de hoje vai trazer uma história como há muito tempo nós não víamos. 16 anos de união. Isso mesmo, João. O Alberto, que tá aqui do meu lado, ele passou 16 anos casado com a Luciana. E hoje eles estão separados por conta de uma traição. Tudo bem, Alberto. 16 anos de união, 16 anos com a Luciana ao seu lado. Me conta um pouquinho como que tudo começou. A gente se conheceu num barzinho, através de um amigo em comum. E desde que a gente se conheceu, a gente foi se envolvendo, se envolvendo e passaram-se 16 anos. Nunca se separaram antes? Primeira separação de vocês? Sim. Primeira vez que se separa. Espero que volte a ser a última, né? Alberto, você disse que na sua juventude você sempre foi muito paquerador. Foi a primeira vez que você traiu a Luciana? Sim, foi a primeira vez. Inclusive, a Luciana, de todos os relacionamentos criativos, foi a única que eu nunca traí. Foi só uma fraquejada. Como que essa traição aconteceu, Alberto? Aconteceu o seguinte. Eu sou marceneiro, uma cliente, indicada por outra cliente mais antiga nossa, me chamou para fazer um serviço no escritório dela. E como era um trabalho grande, não dava a fazer uma vez, eu fui várias vezes e ela me seduziu, deu em cima de mim e eu acabei cedendo. Por quanto tempo vocês ficaram juntos? Três meses. Até que o marido dela se mudou para a Espanha e ela foi junto. E como que a Luciana descobriu a traição, Alberto? Eu confessei, porque se eu ia tentar reconstruir um relacionamento, você ainda pode começar com uma coisa baseada em mentira. Então, eu achei melhor falar toda a verdade e confessei para ela, inclusive falei dos três meses que já estavam acontecendo. É, João, vamos fazer o possível para unir novamente esse casal. É com você aí no palco. Muito bem, Kelly. Alberto, bom dia. Bom dia, João. Alberto, eu não tenho nada a ver com a sua vida, não tenho nem que me meter nessa história. Nem tenho que julgar você, até porque eu não tenho que julgar ninguém. Aliás, ninguém tem o direito de julgar ninguém, né? Mas é o seguinte, como é que você conhece? Vamos começar pelo início de tudo, há 16 anos atrás. Luciana, como é que você conheceu a tua mulher, Luciana? A gente se conheceu num barzinho que eu frequentava sempre depois do trabalho. Aonde isso? Na época, eu morava em Mauá. Mauá, ah. E ela lá em Mauá. E ela também morava em Mauá. Mas se baseia, ela então em Mauá. Sim. Tínhamos uma amiga em comum. Sim. E um dia, ela estava conversando com essa amiga. E a gente começou a conversar, pegamos afinidade. E com o passar do tempo, a gente acabou se envolvendo e ficamos juntos por 16 anos. 16 anos. Vocês não têm filhos? Não, não. Não tenho filhos. Agora me diga uma coisa, você trabalha em quê? O que você faz para ter uma cliente? Eu sou marceneiro. Você é marceneiro? Sou marceneiro. Você se envolveu, como é que você chegou a se envolver com ela? Porque foi assim, como você mesmo disse, ela é arquiteta, ela já me mostrou todo o projeto pronto. Era só para mim fabricar as peças. E eu fui tirar as medidas no escritório dela. Depois, como eram várias peças, eu fazia uma e ia instalar. Depois eu fazia outra e ia instalar. E foi gerando uma convivência. Grande. E até quem que partiu para a sedução? Você ou ela? Não, foi ela. Foi ela? Foi ela. Ela começou a gostar de você? É, eu percebi que quanto mais visitas eu fazia para instalar os móveis, ela estava me olhando diferente, estava um pouco se insinuando. E vocês ficaram juntos quanto tempo? Ficamos três meses. Três meses. E como é que a sua mulher, Luciana, descobriu? Ela descobriu porque essa arquiteta, o marido dela tinha negócios na Espanha. E eles iam se mudar para lá. Ela me falou bem assim, entre meu marido e você, eu vou ficar com meu marido. Foi embora. Nisso, eu confessei para a Luciana. Porque a gente sempre tem uma relação de confiança. Eu fraquejei, eu 100% errado. E você contou para ela mesmo? Eu contei para ela. Ô, Luciana, olha, aconteceu isso, 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 isso. Então, até então eu tinha pedido um tempo. Porque a gente estava, depois de 16 anos, a relação está um pouquinho... É, ficou morna. Isso, ficou morna. Não chegou a esfriar, mas ficou morna. Morna. Foi por isso que eu cedi, errei, fraquejei. E se arrepende? E ama a tua mulher? Amo muito. E você quer ela aqui? Foi por isso que eu procurei a produção. Porque depois que eu confessei, ela mudou o número de celular, me bloqueou em rede social. É mesmo? Não, não consigo fazer nada. Eu vou, eu acabei saindo de casa, fui morar na casa do meu pai. E hoje você mora na casa do seu pai? Sim. Sete meses? Sete meses. Bom, é o seguinte, a Kelly foi atrás da Luciana. Vamos ver se ela encontrou a Luciana. Vamos lá. O dia da nossa equipe não está nada fácil. Nós fomos até o local de trabalho da Luciana, onde o Alberto nos passou. João, ela não quis receber a nossa equipe, falou que lá não era lugar de conversar. Eu vim até a casa dela, esperei ela sair do trabalho. E ela não quis receber a nossa equipe também. Você pode ver que já está de noite, João. E ela topou falar com a nossa equipe, mas aqui, numa praça, perto da casa dela. E é isso que a gente está fazendo, João. Aguardando. Tudo bem, Luciana? Tudo bem. Primeiro, eu queria me desculpar da gente ter ido até o seu local de trabalho. Eu vi que você ficou bem irritada com a nossa equipe. Obrigada por nos receber agora. Eu sei que é um assunto que te incomoda. Você passou 16 anos ao lado do Alberto. Você, em algum momento, esperou uma traição do seu marido? Não, eu não sei o porquê que ele está vindo atrás de mim através de uma rede de televisão. Porque ele quer seu perdão, ele quer ter você novamente ao lado dele. Via nacional, o negócio, né? É impressionante isso. Não, não tem condições para isso, nenhuma condição. A gente viveu 16 anos e, de repente, ele aparece dessa forma e falando que fez uma traição com uma cliente e acha que eu tenho que perdoar. Não, não tem. É inadmissível. Como que está a sua vida nesse tempo que você está longe dele? Passei por um processo bem complicado, né? De aceitação. Aceitação na questão de ter que ficar sozinha. Mas passou. Passei, superei, sofri. Mas hoje eu estou bem. Estou bem, estou tranquila. Não penso mais em voltar, não penso mais em querer reaver, porque eu acho que não vai ter condições disso. Provavelmente o que vai acontecer é que vai virar uma bola de neve, sempre desconfiando. Ou até ele desconfiando de mim, porque se tanto falar, já que eu fiz, então ela vai querer se vingar. Então, por essa questão, eu não quero mais voltar. Não quero. Quando a nossa equipe chegou até você hoje, mais cedo, o que você sentiu quando eu falei o nome do Alberto para você? Várias sensações. Raiva, curiosidade, uma sensação de vazio, né? Eu falei, o que ele está aprontando? Já não aprontou o suficiente, tem que aprontar um pouquinho mais? Então, foram várias sensações, várias coisas passaram pela minha cabeça. Luciana, eu posso pegar uma sensação que você comentou aí, chamada curiosidade? Você não tem curiosidade de saber o que ele tem para te falar? Você não topa acompanhar a nossa equipe até o estúdio, encontrar o Alberto frente a frente e ouvir a explicação que ele tem para te dar? É. Você acha que ela veio? Eu espero que sim, porque... Se ela veio, ela vai entrar pelaquela porta. Posso abrir? Pode. É uma situação que não é fácil. Vamos ver se ela veio. Pode abrir a porta, vamos ver se a Luciana está aí. Luciana, bom dia. Muito prazer. Bonita, Luciana, hein? Senta lá, Luciana. Sente ali do lado de sua marido. Diga uma coisa, Luciana. Você ficou muito surpresa quando ele chegou e te confessou, né? Sinceramente, foi bem triste. Claro. Bem triste. Não é fácil não, né? Porque nós havíamos feito um pacto quando nós nos conhecemos. porque no passado, tanto ele quanto eu havíamos passado por traição. Ambos? Ambos. Ele no casamento dele e eu no meu. E quando nós nos conhecemos, a gente resolveu fazer um pacto para que isso não acontecesse, porque a gente já havia sofrido muito. E quando eu fiquei sabendo... Eu não queria fazer você sofrer. Posso falar? Quando eu fiquei sabendo, caiu. Caiu o mundo, assim, de uma forma... Não é fácil mesmo. Muito triste. Porque eu não imaginava que isso fosse acontecer. Porque, na realidade, quando nós conversamos, eu pedi para ele e ele pediu para mim que, se por acaso, viesse a acontecer um outro relacionamento, que era para a gente terminar o nosso primeiro e partir para um outro relacionamento. Mas eu não planejei isso. Então, já... Então, conversa com ela. Conversa com ela. Conversa com ela. Eu não planejei me envolver. Acontece que a coisa foi desenvolvendo, foi acontecendo. Mas você não precisava ter feito isso. Por que você não me avisou antes? Por que você não foi embora? Por que você fez o que você fez? Eu estava fragilizado. Porque a nossa relação estava de agada esfriada. Quer dizer, você estava fragilizado ou você foi resolver o seu caso com uma outra pessoa? É isso? Não. É isso que você fez? É, eu errei. Errei feio. Mas eu não planejei isso. Isso simplesmente aconteceu. Sim. Ninguém planeja nada, né? Eu acho que ninguém planeja. Você acha que não? Então, quer dizer, todas as vezes que você foi em outras clientes, será que não fez isso também? Será que não aconteceu isso em outras vezes? Não, não aconteceu. Tem certeza? Tenho. Absoluta? Absoluta. Essa foi a única vez. E o que eu faço para acreditar nisso? É. Difícil, né? Difícil porque nós pensamos de uma forma diferente. E, de repente, você veio e trocou tudo. Você jogou... Por que que você não... Você jogou 16 anos no lixo. 16 anos. Não foi 16 dias. Não, não foi. Digo uma coisa, Luciana. Você veio aqui com uma opinião formada. Sim. Eu estou aqui com o Alberto, com a Luciana. Luciana, qual é a tua decisão, Luciana? Antes de você dizer, eu quero te pedir perdão. Infelizmente, não tem condições. Não tem condições mesmo. Porque eu acho que vai virar... Eu acho que vai virar uma bola de neve, João. Uma bola de neve. Não vai, gente. Pode trabalhar isso. Porque a partir do momento que aconteceu isso, isso vai ficar na cabeça o tempo inteiro. Será que não vai acontecer de novo? E quando ele for para uma próxima cliente? E quando ele for para um outro trabalho? Como que eu vou ficar pensando? Então, eu não quero isso para a minha vida. Não tem acordo. Eu realmente não... Você não volta para o meu erro. Não volto, não volto mesmo. Não quero. Deixa eu ir para o meu erro. E eu realmente não dá. Não dá mesmo. Acompanhe. Acompanhe lá, Maria. Acompanhe. Muito bem. Não fica assim, meu. Vamos lá. Se você ama a tua mulher, lute por ela. Eu não vou desistir. Não desistir. São 16 anos, né, meu? 16 anos, parceiro. Vamos lá, vamos lá. Obrigado, João. Obrigado eu, querido. Bom, agora que o bicho vai pegar. A tia vai revelar o segredo para a sobrinha. A tia que é a vovó do ano. Ridícula. A vovó do ano. Vem cá. Você vai revelar o quê? Antes de você revelar o segredo, qual é? Você gosta de funk? É, você gosta de tudo. Você botar aqui na latinha que ela dança. Por que que você acha que você tem inveja da sua tia, né? Que inveja, inveja. Se tudo você fala com ela, meu, deixa ela... Ela fala por mim. Você dança funk também? Ela dança tudo que você põe. Ela gosta de forró. Ela gosta de forró. Forró, forró. 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 Vem cá. Só forró, né? Peraí. Tem muita paquela no forró? Tem bastante. É mesmo, meu. Pior que só gosta de ficar em cima de novinho. Só novinho, só. E nem pegar na cara, que até os novinhos... Só novinho, só. Cuidado com vocês da plateia aí, viu? Porque ela gosta de novinho. Se tiver alguém aí, ó... Cuidado. Porque ela gosta de atacar os novinhos. É isso aí. Tem 18. Você. Vem cá. Coisa feia. Vem cá. Ela fala por mim, ela. Mas não é verdade? Ela fala por mim. Mas não é verdade. Dança um forró. Olha, Dedei. Forró. Olha aí. Ela tá aqui, tá bom. A vovó do ano. Vai lá, forró. Coronguete. Cuidado. Olha, é bom. Meu, meu, sofrência. Valeu. A vovó do ano. Ela vai revelar um segredo pra sobrinha, mas ela é a vovó. E alegre. Pegou o cara da plateia pra dançar um forró. Leve, leve. É hoje. Só tá faltando tudo isso. Fique em casa, filha. Fique em casa, filha. Olha, Marisa. Chegou. Você solteu? Josa. Ainda bem, né? Senão ia apanhar em casa. Cuidar pra não pedir seu WhatsApp depois. Ela acha que tá fruta pra revelar o segredo? Tô. Segure. Eu preciso revelar hoje. Segure. Segure isso aqui. Segura o teto, que vai cair o teto depois do segredo dela. Vai cair mesmo. Pode revelar o segredo pra sua sobrinha. Pode revelar. Olha o que ela vai revelar. Sabe qual é o segredo? Não, não sei qual é o segredo. Você quer saber? Não, ela veio aqui de onda. É, veio aqui pra olhar pra sua casa. Ela veio aqui pra rezar uma missa. Pra olhar pra você e falar que tá lindo o que você tá fazendo. Sabe os final de semana que eu vou pra sua casa fazer faxina lá? Tão. Eu uso suas lingerie pra tirar foto e mandar pros seus amigos. Você tá ficando louca, né? Seus amigos. Além de ser... Você tá ficando louca? Você pega as lingerie, calzinha, bebidol, todo dela. Você é louca? Todo dela. Veste. Não, ela é louca. Você é peça íntima. E manda pra quem? Pros amigos dela. É por isso que meus amigos ficam com chacota, né? Cadê aquela sua tia, Coronzete? Você tá achando comigo? Você faz a revelação de toda a intimidade dela? Toda. Gente, coisa feia. É peça íntima minha pra mim usar. Eu não comprei pra você usar. Mas pra mim usar. Fica lindo pra mim. Fica ridículo. Fica lindo pra mim. Pra mim fica lindo pra você. Não usa, 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 não usa. Pera aí, meu. Você sabe sobre o uso. Você usa as vozes. Isso é peça íntima minha, não é pra você usar. Você usa, vem cá. Pede pra vocês não ouvirem comprar pra você. Fica lindo, fica lindo pra mim. Fica ridículo. Mas pera aí, a Vanessa não vai levar ela não. Vamos fazer o seguinte, vem cá. Fica ridículo. Alô, DJ. Você também gosta de Botalena, Fogueira, né? Música de saída da vovó. Vai, música, vai. Fica também gosta de Botalena, Fogueira, né? Fica ridículo. Devagar, devagar, mas tá aqui. Sai em grande estilo. Fica feia. Sai lá, sai lá. Tem muita inveja de você. Vai lá, vai, vai, vai. Fica feia. A vovó do ano. Forou o gaste, né? Fica feia. E aí, paraíba? Fica feia. Fica feia. O Zeca Tapadeira, essa hora. Imagina o Zeca Tapadeira vendo? Zeca Tapadeira, quanto tempo? O que eu vou dizer da sua tia? Na área, porque eu acho que você gostou também, né? Eu não. João Cléder. Cléder. Não, não tô do lado dela. Leva pra sua tia, leva pra sua tia essa daqui, ó. Não vou nem falar nada. Vem. Essa aqui é pra tia dela. Guarda isso aí. Essa é a minha. É o seguinte, Brasil, preste bem atenção. Olha, você não pode perder, vem aí na internet, um grande sucesso na internet já, né? O grande negócio, o grande sertanejo, os maravilhosos, né? É, então você não pode perder. O Rafael, o canal deles lá, né? É o Topzera, não, mas tem um canal, é só entrar Topzera? Topzera, já. Entre no YouTube, Topzera, e você vai ver os melhores sertanejos lá, com comando, sabe de quem? De quem? Emília Araújo. Emília Araújo, ex-BBB. É isso aí. Obrigado, Bruna, obrigado a todo mundo, obrigado, Rafael, obrigado a equipe de produção, um grande abraço, obrigado a vocês todos, até amanhã. Você quer ser? Apoliana. Atriz. Apoliana. Apoliana. Muito bem, Apoliana. Tchau. Tchau.